Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo com uma excelente notícia que está começando a campanha da Caixa Econômica, Caixa Limpa, nome de brasileiros a partir de 50 reais. A campanha visa alcançar aproximadamente 3 milhões de pessoas físicas. Nesse total, mais de 50% tem contratos em atraso de até 3 mil reais. É isso mesmo, a partir de agora eu vou falar para você, tá? Gente, olha, a Caixa Econômica Federal lançou recentemente uma nova campanha com o objetivo de renegociar dívidas com descontos de até 90%. É isso mesmo, dívidas de até 90%, descontos de até 90% para essas dívidas sobre os débitos intitulada de Você no Azul. A campanha vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Preparei uma arte, vou mostrar para você a partir de agora, mas antes, a campanha visa alcançar 3 milhões de pessoas físicas. Nesse total, mais de 50% tem contratos em atraso de até 3 mil reais. Segundo o banco, esse grupo poderá ter dívidas negociadas por apenas 50 reais. É isso mesmo, tudo dependerá do período de atraso e também da modalidade de crédito contratado, tá bom? Bom, olha, dá logo um joinha nesse vídeo, tá certo? Aqui, nesse momento, dá esse like, é importante você fazer isso agora porque a gente termina esquecendo se for deixar para depois. Faz isso agora, tá? Desse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. É para você se inscrever, tá vendo aqui, ó? Escrever-se, destacar de vermelho. Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, faça isso, clicando em todas as notificações. Quando tiver novidade, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Muito bem. Bem, olha pessoal, preparei essa arte para você entender como funciona e vou mostrar nesse momento para você que está ligado com a gente. Dá uma olhadinha no teu celular, na tua TV, no teu monitor aí, ó. É o seguinte, atendimento pela Caixa, a Caixa está oferecendo os canais de atendimento para você que tem interesse para o processo de renegociação dos contratos. Veja, pelo WhatsApp o número é esse, 0800-726-0104, opção 3. 0800-726-0104, opção 3, tá? Pelo site da estatal, é pelas redes sociais, Twitter e message do Facebook. Pela ligação telefônica, é para o 0800-726-8068, opção 8. Repetindo, ligação telefônica é no 0800-726-8068, opção 8. Lembrar que as renegociações podem ser feitas também via agências do banco, tá? Você pode ir até a agência da Caixa, ou então nas casas lotéricas, caso o valor da dívida não ultrapasse aí R$ 2.000, você pode ir direto na casa lotérica para resolver também, tá bom? Muito bem. Portanto, está aí uma dica excelente para você que é a operação Limpa Nome da Caixa Econômica Federal. É o momento, né? Muita gente está numa situação delicada, difícil, e nesse momento aí, ó. Então, regularize sua situação e volte a ficar no azul, como diz esse cartaz que você está vendo nesse momento, tá bom? Você, por acaso, está com algum processo? Está devendo alguma coisa à Caixa Econômica? Está com o nome sujo nesse momento? É uma boa fazer esse tipo de negócio? Comenta aqui, tá? Ou não? Ou se é alguma estratégia para a Caixa Econômica ganhar em cima? Bem, fica a seu critério. Estou trazendo esse vídeo, é muito importante. É a operação Limpa Nome da Caixa para você regularizar aí a sua situação. Tá bom, pessoal? Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Blog Alex Silva. Deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram. Vai lá, blog Alex Silva. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante alcançar mais pessoas, porque está começando e vai até o dia 31 de dezembro essa operação, tá? Vai lá, descontos, você poderá pagar até 50 reais de dívidas, ou seja, com 90% de desconto. Contas poderão chegar aí, você poderá lhe passar o número com 50 reais. Muito bom nesse momento, tá? Até a próxima, pessoal. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri